Eu leio o Tião com publicidade fake, com bala de bosta. Chegou pra nós a melhor bala do Brasil. É a melhor bala do Brasil mesmo, eu acho que beleza de bala. É essa aqui sim. Tem sabor de maçã e de uva verde. O que você quer primeiro? A uva verde, né? Dois mil reais. Você vai receber dois mil reais. Ah, é? Não tô mais ganhando, né? É? A bala já tá chegando no bar do Tião. Que banho? Que banho crente aos padres. Falar que isso é bala, não é uma coisa ruim, chupa um daninho. Eu sou. Boa. Essa bala é a melhor bala que tem, viu, gente? Não, mas chupa. Tem que chupar, né? Vai não, vai, tá ruim. Por que? É uma merda. Tá doido. Nossa, que acolha, meu. Nossa, que acolha, meu. Por que? É ruim? Deus me livre, uva. Tem que fingir que eu estou. Estou passando mal de mim. Crê em Deus, padre. Pô, na melhor bala que tem... Na melhor bala... É a mesma coisa de bolsa embriada. Não. Vou fazer a publicidade certa aqui. Na melhor bala que tem no Brasil, é a senhora que eu estou comendo aqui, ó. Tem nada melhor. É bom, é bom mesmo. Acabou, né, que é da puta.